Gente, as altas temperaturas, agora nesse mês de janeiro, mesmo com as chuvas, são registradas altas temperaturas e isso faz com que a população consuma mais energia elétrica, viu? Cuidados aí no verão para que a sua conta não fique mais cara, são muito importantes. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre o assunto. O verão é a estação mais quente do ano e pelo uso intenso de aparelhos de refrigeração de ambientes e de alimentos. Como ar-condicionado e geladeira. O consumo de energia elétrica aumenta em torno de 7 a 15% ao mês. Essa mudança de comportamento já foi sentido na casa da Beatriz. Muito ventilador ligado, geladeira abre e fecha, energia, consumo da energia foi estar lá em cima. Com os termômetros registrando 34 graus, mas com a sensação térmica de 37, não tem como não abusar do ventilador na busca para se refrescar um pouco. Na casa da Adriana, não é diferente. Muito quente, muito calor. E aí, com isso? Eu estou usando bastante ventilador. Ar-condicionado, geladeira, toda hora abre geladeira, não para fechado. E mesmo com essas pancadas de chuva durante o dia, o pessoal tem abusado do ar-condicionado, do ventilador e da busca que é pela água geladinha. Mas cuidado, hein? Que no final do mês, a conta pode salgar o orçamento da família, mesmo estando na bandeira tarifária verde. Então, é o momento de economizar com adoção de hábitos racionais de consumo. Alguns cuidados podem ajudar a evitar gastos indesejados. Verifique a borracha de vidação na porta da geladeira, mau estado de conservação sobrecarga ao motor. Nunca deixe o eletrodoméstico perto do fogão, pois vai consumir mais energia. Mantenha o chuveiro no modo verão. Outras dicas são usar lâmpadas de LED e desligar os aparelhos eletrônicos da tomada quando não estiverem em uso. A representante da concessionária de energia e abastecimento também tem outras dicas para economizar neste período. Nessa época do ano, a utilização dos eletrodomésticos aumenta bastante. Como é o caso do ar-condicionado. Dicas simples fazem toda a diferença na sua conta de luz. Quando for utilizar o ar-condicionado, mantenha as portas e janelas bem fechadas. O ideal é na temperatura de 23 graus. E quando o seu ambiente já estiver climatizado, escolha utilizar os ventiladores. No banho, o modo ideal é o modo verão, pois quanto menor a temperatura, menor o consumo de energia. Uma atenção importante também é no abre e fecha da geladeira. Isso pode representar um aumento no seu consumo de energia. E para manter a água geladinha o dia todo, vai uma dica valiosa da dona Beatriz. É colocar uma garrafa de gelo na pia para não abrir muita geladeira e diminuir o ventilador. Porque senão a energia vai lá em cima e o consumo está bem alto. Bem alto mesmo. Então, vamos lá.